Bom dia, bom dia amigos da Jovem Pan, olá pessoal, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal requisitou um jatinho para levar ele do Mato Grosso para São Paulo. Existem normas muito explícitas sobre quando uma autoridade pode ou não se utilizar de um jato oficial, de um avião oficial, basicamente para atividades relacionadas ao trabalho. Não sei se exatamente foi esse o caso do ministro Gilmar Mendes, que como todo mundo sabe, tem sido vítima de hostilidade nos lugares públicos que é obrigado a frequentar. O ministro Gilmar Mendes tem que entender que ele é um servidor público e enquanto não houver nenhuma agressão física, o direito de vaiar, de desaprovar o seu comportamento é um direito do cidadão, assim como o cidadão tem também a obrigação de pagar o salário do ministro Gilmar Mendes e todas as suas comodidades. Portanto, eu acho que o ministro Gilmar Mendes deve, já que ele é tão convicto dos seus votos, tão convicto da sua jurisprudência, ele deveria, apesar dos apupos que lhe são dirigidos, frequentar lugares públicos e transportes públicos com toda a tranquilidade e a paz de espírito daqueles que estão conscientes, convencidos do que fazem está correto. Não sei por que ele deveria ter medo. Na verdade, quem sabe mesmo do ministro Gilmar Mendes é o empresário de ônibus, de transportes aqui do Rio de Janeiro, Jacó Barata, que está preso e parece que disposto a abrir o bico. Ele tem muito a contar sobre o ministro Gilmar Mendes.